Muito obrigada, seu Aldemar. Muito obrigada por matar o rato. Valeu, viu, cara? Você salvou a nossa vida. Valeu. O que foi? O que foi? O rato é mais perigoso que o tubarão. Transmite leptospirose, tá? Isso mata. Fique você sabendo que a Europa foi dizimada pela peste negra. E sabe quem transmite a peste negra? Você sabe? Desculpa, Bruno. Mas o que foi você berrando? Ah, tá. Como eu sou, eu sou um belo fiasco, tá? Pode falar. Ai, mas foi bom. Foi bom ter a companhia no desespero. Obrigada. Acho que a gente já pode descer da mesa, né? É, acho que já. Peraí. Deixa eu pelo menos fingir que sou um cavaleiro. Obrigada. Ai, eu acho que pra compensar o inconveniente, eu posso te oferecer uma carona pra ir pro colégio. É sempre bem-vinda, né? Só vou pegar minha mochila, tá? Licença, já escolheu? Já, sim. Há um tempo atrás, eu escolhi um cara pra fazer parte da minha vida. Ele não me quis como namorada. Mas por tudo que a gente passou, eu jurava que ia ser meu amigo pra sempre, sabe? Nada é pra sempre. A nossa amizade é, Luciano. Que problema é esse que você tá escondendo? Olha, Marina, se eu tô escondendo alguma coisa, é porque eu tenho os meus motivos. Ah, é? Então eu também tenho todos os motivos do mundo pra não aceitar isso, Luciano. Acabou o silêncio. Hoje você vai me contar tudo. Oxa! Pois fique sabendo, minha filha querida, que eu só queria devolver a Sansão porque é tudo um bando de trapo. Eu não fico olhando etiqueta também, não, pra tentar na promoção. E as meninzinhas a menos. Isso não adianta. Loja nenhuma aceita de volta roupa comprada na promoção. Pois é, isso é isso que tá me matando com a faca da cozinha, tia Filó. Porque eu fui boba, meu Deus do céu. Se eu tivesse pensado com a minha cabeça de deusa grega, nada disso teria acontecido. Mas não, fui querer ser humilde. Fui querer me igualar aos fubás, comprei tudo na promoção e deu no que deu. Você vê como fubá sofre. Sofre porque merece. Todo castigo pra fubá é público. Não fala assim, Yasminzinha. Ainda mais agora que você tá vendo de perto as dificuldades que o povo passa. Ah, tô nem aí minhas rugas de preocupação. Tô nem aí, quero mais. E quer saber de uma coisa? Essa fubazada me fez atolar na lama, então agora eles vão ter que dar um jeito de me tirar, tá? Eu vou faturar em cima desse Zé Polvinho, ó. Acabei de ter uma ideia. Eu vou organizar um leilão com os figurinos de Yasmin Fonte. Marina, eu não tenho nada pra te contar, nada. Não foi isso que a Viridiana deu a entender, não. A Viridiana te contou? Que saco, eu falei pra ela não contar. Eu falei mil vezes. Não conta. Escuta. Será que é tão difícil entender que eu não quero ninguém do meu lado? Eu não quero saber de conselho, eu não quero ouvir palavra bonita, eu não quero saber de chororô. Eu só quero morrer em paz. Morrer? Que história é essa, Luciano? O que você tá falando? Você precisava ver a sua cara quando você entrou no apartamento. Você parece um americano entrando numa célula terrorista no Iraque. Mas a próxima vez que me pedir socorro, explica a situação, né? Ai, foi engraçado. Há muito tempo que eu não ria tanto. Você parecia um protagonista de comédia romântica. É. Eu acho que pra comédia romântica ter ficado completa só faltou a gente... Foi engraçado, mas acabou. Você vai indo pra sua sala que eu vou explicar o seu atraso pro professor. Tá bom? Tá bom. Boa aula. Mais uma vez, obrigada. Não queria ouvir? Ouviu. Eu tô doente, Maria. Eu tô doente e eu vou morrer. Não. Não, calma, Luciano. Eu não sei o que você tem, mas não é assim também, não. Se não tiver cura, deve ter algum tratamento. É muito grave? Não sei. Não sei. Por quê? Por que você me escondeu isso? Porque eu tô com medo. Eu tô com medo, Maria. Eu não quero morrer. Eu tô com medo de morrer. Eu tô com medo, Maria. Eu tô com medo, Maria. Eu tô com medo, Maria.